A paz do Senhor, meus amados irmãos de todo o Brasil. Nesta manhã maravilhosa, nós estamos aqui com muita alegria recebendo o nosso diretor da SENAMI, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus do Brasil, Pastor Saulo Gregório. Pastor Saulo, a paz do Senhor. Obrigado, Senhor, Pastor Jair. É um prazer muito grande estar participando deste documentário. E o Pastor Saulo Gregório, que é o homem que Deus está usando ao longo desses anos para poder estar à frente da SENAMI com uma desenvoltura muito grande na área de missões e fazendo com que a SENAMI cresça a cada dia. E hoje, aproveitando a deixa, queremos perguntar aqui ao Pastor Saulo. Pastor Saulo, este ano de 2018, faça um resumo aí. Fala para nós um resumo. A SENAMI atuando neste ano de 2018 em todo o Brasil. Olha, graças a Deus que foi um ano de bênção, um ano de conquistas, né? Tivemos aí simpósios em todo o Brasil. Estivemos ali no norte do Brasil, o Simpósio Nacional de Missões, na cidade de Rio Branco, Acre, cujo nosso pastor Pedro Lima é exatamente o nosso presidente da convenção e que deu todo apoio para que este evento acontecesse. Foi um evento de conscientização missionária e realmente foi bênção este evento. No meio do ano, nós tivemos aí o Encontro Nacional de Secretários de Missões. Eu sempre valorizei, Pastor Jair, esse intercâmbio entre os secretários, porque eu lembro no começo, quando eu estava aprendendo a fazer missões, eu lembro que o secretário nacional de missões, o nosso pastor Timóteo Ramos, depois peguei também a participação do pastor João Edson, e eles faziam um convite para que os secretários de missões de todo o Brasil pudessem vir até a SENAMI, no Rio de Janeiro, para participar de uma reunião. E com isso havia uma interação. Hoje eu posso dizer, e agradeço a Deus por essa oportunidade, que hoje eu tenho contatos com secretários de missões do Norte, do Sul, do Brasil, do Centro-Oeste, devido a esses encontros. Então, na minha gestão, eu fiz questão de criar aí o encontro de secretários para que houvesse exatamente isso, essa interação, uma troca de informação. É importante a gente dizer que você que é do Sul, você tem uma maneira de trabalhar, você que é do Norte, você tem uma outra maneira. E unindo essas duas informações, nós vamos chegar a informações importantes de como fazer melhor a obra missionária. Então, aconteceu ali em Cariacica, a igreja do querido pastor Jaime e Jairo, aliás, Jairo de Carvalho, da Assembleia de Deus, uma igreja bem envolvida em missões ali em Cariacica. Então, foi bênção este evento e fez com que houvesse a interação do secretário de missões de todo o Brasil. No finalzinho do ano, nós estivemos ali em Caxias do Sul, o Simpósio Nacional de Missões da região Sul. Pastor Adalberto Dutra, presidente da Convenção do Rio Grande do Sul e também o presidente da Assembleia de Deus de Caxias, nos recebeu de forma especial. É bom também deixar aqui registrada a participação do nosso coordenador, pastor Pedro Dutra, né? Grande homem de Deus. De Campo Bom, Rio Grande do Sul, foi quem esteve à frente desse evento ali em Caxias do Sul. Então, em termos de conscientização, fora os eventos que nós participamos, né? E nós vimos que esse ano foi um ano produtivo no sentido, por exemplo, da campanha, né? Do Dia Nacional de Missões. O ano passado começou bem, mas eu vi, ontem o senhor esteve aqui com o nosso presidente, prestando relatório aqui no Belenzinho e todo mundo ficou feliz com o relatório, né? O senhor alcançou, a Sename alcançou o alvo esperado para esse ano na campanha do Dia Nacional de Missões? Pastor Jair, sempre nós queremos um alvo bem maior. Ou seja, no nosso coração, quando nós temos aquele pensamento, né? De crescer, de melhorar, sempre a gente coloca uma meta bem alta para, ou seja, metas e objetivos para ser alcançados. Se nós vamos olhar em termos de crescimento, percentualmente falando, houve um crescimento muito bom, né? Nós passamos de mais de cento e, vamos pôr aí, cento e vinte por cento de crescimento. Que maravilha! Esse ano de 2018. E isso nos dá, assim, uma alegria de saber que, ao passar dos anos, a confiabilidade, né? A credibilidade vai aumentando e esse valor vai crescendo cada dia, cada ano. Esse valor vai estar crescendo e nós vamos chegar no nosso objetivo. O senhor sentiu esse ano que as igrejas, num todo, em todo o Brasil, elas, como eu também percebi, elas se aproximaram mais da Sename. Foi essa a realidade? Exatamente, eu acho que, com a criação dos nossos coordenadores, né? Que estão espalhados por todo o Brasil, ou seja, cada convenção, o nosso presidente, pastor Wellington Júnior, nos autorizou a criar um representante da Sename. E o nome, para esse representante, nós, foi criado, assim, o nome de coordenador Sename. Então, nós temos um em cada convenção e, conforme a convenção, devido ao tamanho, né? E a abrangência dessa convenção, nós temos mais de um. Por exemplo, aqui na Confradestos, que é a maior do Brasil, né? Nós temos você, Jair Felizmino, como um dos coordenadores, pastor Zedequias Trajano, ali de Guarulhos, né? E temos também o pastor Olímpio de Araraquara, que são os representantes legítimos da Sename, aqui nessa convenção. Qual o papel do coordenador? Ele está exatamente falando a mesma língua da diretoria, ali no Rio de Janeiro. Todas as vezes que surgir alguma novidade, nós repassamos para o coordenador e o coordenador, por si, ele se encarrega de divulgar na sua convenção. Quem melhor do que o próprio coordenador, que é da convenção que ele trabalha? Ele conhece muito mais, né? Ele sabe quais as igrejas que amam missões, que fazem missões, a que estão precisando de uma conscientização. Então, através disso, eu louvo a Deus pelos companheiros, né? Os coordenadores, que através disso o trabalho foi feito de uma forma mais abrangente, né? E com isso, cria-se credibilidade, né? E falando em credibilidade, esse ano o senhor criou aí, eu sei que saiu da sua cabeça, algo muito estratégico, que não foi só de pegar a oferta do ofertante. O senhor colocou aí, dentro da campanha, os brindes, né? Inclusive, Guarulhos, pastor Zedequias, pastor Wellington Júnior, foram abençoados que eles ganharam um desses brindes aí. Fala para nós a empolgação desses ganhadores que ganharam esses brindes, tanto brindes físicos como a viagem a Israel. Esse método eu venho usando já há vinte e tantos anos, né? Desde quando eu trabalho com missões em Uberlândia. E tem dado resultado, né? Eu acho que é importante você valorizar aquele irmão que é um contribuinte. Muitas das vezes ele não faz só por causa do brinde, mas é porque ele já ama missões, ele quer contribuir. E nada melhor do que você colocar alguns brindes à disposição. Esse ano nós tivemos os ganhadores, né? Eram duas viagens para Israel, dois kits de bíblias da CPAD, inclusive bíblias de estudo, as melhores, né? O irmão Ronaldo cedeu para a Sename. E também um smartphone. Quem foi os contemplados? Nós tivemos aqui em Guarulhos, uma adolescente, tem dez anos, Evelyn, né? Ela ganhou a viagem para Israel. Que maravilha. Ela ganhou a viagem para Israel. Tivemos o privilégio de estar ali em Guarulhos, fazendo a entrega, junto com o nosso coordenador, o pastor Zedequias, entregando aí esse prêmio para ela. E o objetivo nosso é, junto com esses ganhadores, uma caravana saindo agora dia 13 de maio e voltando dia 26, né? São aproximadamente 13 dias lá na região do Oriente Médio, Egito, né? Conhecer pirâmides, Museu Egípcio, Monte Sinai, né? Tenho a oportunidade de subir no Monte Sinai. E depois, os demais dias, nós vamos estar em Israel, conhecendo todos aqueles lugares por onde Jesus passou. inclusive, eu quero deixar o convite aqui para você que está nos assistindo para participar aí desta caravana. Ainda tem vaga, né? Dá para você estar participando conosco. Quem vai ser o nosso guia espiritual, aquela pessoa que vai estar lendo a Bíblia nos lugares por onde Jesus passou, vai ser nada mais, nada menos do que o pastor Claudio Anô de Andrade, professor de geografia bíblica, né? Que maravilha. E teólogo, né? Que conhece a Funda Bíblia. Que conhece, né? E vai ser realmente uma benção. E um fato... Isso aí é aberto, então. Não é só a quem quiser interessar, é só ligar, entrar em contato com esse nome e pode ir nessa viagem. Exatamente. Nós estamos formando uma caravana, né? E nessa caravana irá os irmãos que ganharam esse brinde, né? Para que eles não possam ir sozinhos. E um contato para a pessoa entrar. Não, eu quero ir para a viagem. Com quem eu falo? Para quem eu ligo? Eu acho que eu estou centralizando em mim mesmo para poder facilitar aí essas informações. Então, você liga para 034-99673-8855. Vou repetir. 034 é o código. 035-99673-8855. Esse é o WhatsApp também. Então, dá para você mandar através de mensagem, fazer uma consulta. Quanto está ficando? De que forma você pode estar pagando essa viagem? O que você pode estar pagando essa viagem? O que você pode estar pagando essa viagem? Obrigado.